Para se juntar conosco aqui, para aclamar o Espírito, para mergulhar nos rios de Deus, para receber a Palavra que transforma a mente, para receber o Espírito que cura, que liberta, que restaura, que faz maravilhas. Olha para quem está do lado e fala assim, Deus vai fazer uma obra nova na sua vida. Receba nessa noite e abra o teu coração para receber essa graça. Amados, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos por um momento e deixar que o seu coração esteja realmente aberto para receber a graça que Deus tem para nós. E já ir renunciando tudo aquilo que tem te afastado de Deus, tudo aquilo que tem te afastado da graça de Deus, tudo aquilo que tem te impedido de viver as bênçãos de Deus. Às vezes existem coisas que são bloqueios da graça, são bloqueios para a cura. Então vá renunciando agora a todo o pecado. Por mais que você ache que humanamente é impossível, renuncia, porque Deus vai te dar a graça. Renuncia a toda a incredulidade. Vá renunciando a todo o ressentimento, toda a falta de perdão, tudo aquilo que tem te afastado do Senhor, tudo aquilo que tem endurecido o seu coração. Essa noite precisa ser uma noite de bênçãos e de graças. Nós não viemos aqui para fazer show, para fazer entretenimento, não. Nós viemos aqui para que nessa noite a gente possa experimentar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus fluindo no nosso meio, porque Ele está vivo e derramando sobre nós toda a graça. Amém.